O caso de Charles Peck é muito, muito estranho. Certamente ele queria dizer alguma coisa. Em 2008, vários familiares de Charles receberam uma ligação do número de telefone dele. Só que o que a maioria não sabe é que momentos antes Charles estava dentro de um trem e aquele trem sofreu um acidente. Foi o Chatsworth Train Accident. E o Charles morreu nesse acidente. Ele estava morto dentro do trem. E ainda assim, durante 12 horas, vários familiares do Charles continuarão recebendo ligações do número dele. Ao todo, a polícia identificou 35 ligações entre várias pessoas. Isso tudo durante as 12 horas, enquanto os bombeiros trabalhavam para tirar os corpos das pessoas do trem. Todos que atenderam alguma ligação ouveram um chiado do outro lado da linha. Era um chiado ritmado, com pausas. Era como se ele estivesse tentando falar alguma coisa. Ele estava falando palavras. Mas as palavras saiam em formas de chiado. Não dava para entender o que era. E as ligações só pararam quando finalmente os bombeiros encontraram o corpo dele dentro do trem. E ele já estava morto. Ele morreu no impacto. Não foi ele vivo que fez aquelas ligações. Para mim, a pergunta que fica é de onde ele estava fazendo essas ligações. E ainda mais o que é que ele queria dizer. Não esquece do like aqui no canal. E bons pesadelos.